A porta que já foi crente, na igreja sempre estava Tinha dos maravilhosos, em língua estranha as palavras Foi cheio o Espírito Santo, também profetizava E a paz do Senhor, constantemente buscava O que foi que aconteceu, porque você desviou Deixando o caminho santo, e para o mundo voltou Conformando com o pecado, defesa do amor e a dor Não se esqueça que muitas vezes, da morte ele intimidou Depois de louca jornada, você voltou para trás Tirou sua cruz do ombro, e não quis carregar mais Uma verdade eu te digo, seu coração não tem paz Porque a ilusão do mundo, sua alma não satisfaz Jesus ainda te ama, e te chama com amor Se você se arrepender, ele já te perdoou Reconcia com a igreja, e ouve a voz do pastor Deixa o mundo e serve a Cristo, que é o nosso Salvador